oi galera como é que tá todo mundo aí bom gente hoje eu vim aqui para falar do equinox é um dector de metal que eu acabei comprando e ele tá aqui que eu já abri ele já estudei é um equipamento para você ficar brincando nas praias e achar correntinha de ouro correntinha de praia e outras coisas mais aí né mas a maioria que a gente encontra é tampinha mas mas como eu tô aprendendo sobre esse equipamento é um equipamento australiano e chamou equinox 800 é um dos top da categoria amadora tá daqui pra frente desse aqui já é linha profissional tá que já é outra outras configurações já tem gps então mas esse aqui é é um dos top tá essa marca australiana tá que chama é toda hora confunda essa marca aqui é minam lambe é a marca australiana e o produto modelo é equinox 800 tá e eu tô aprendendo bastante eu já aprendi muito sobre isso vou falar um pouco aqui da caixa aqui já vei em quatro configurações de fábrica quer dizer já te facilita aqui tem parques assim se você for num parque tá cada modalidade desse ó tem quatro aqui né cada modalidade aqui tem duas funções quer dizer esse aqui do parque tem duas funções de configuração esse aqui é mais para fazendas né é mais outro tipo de terreno tá já também tem duas configurações também tem a praia também tem duas configurações e o ouro é o carimpo também tem duas configuração tá todos eles você poderá mexer e fazer atualizações manual ou automático você clica lá e deixa padrão de fábrica até você aprender a ir para uma área mais avançada porque tem uma área básica uma configuração básica e uma configuração mais avançada tá e aqui você tem essas funções aqui que você já vai encontrar logo no aparelho quando você ligar ele tá bom então é um equipamento muito bom não falha não falha de jeito nenhum não falha mesmo eu fiquei com essa marca com essa daqui por causa do o multi freqüência é uma marca americana que é muito bom se você quiser comprar também pode comprar que é bom também todo mundo fala muito bem mas essa daqui parece que está um pouquinho além da marca americana a diferença dessa aí com a outra marca com essa daqui comprei ele é mais difícil para mexer demora mais para você aprender tá porque lá tem muitos botões então é um botão clica aqui já vai para essa função clica nessa vai essa aqui não esse aqui esse botão você clica espera 2 segundos 5 segundos aí vai para a mesma função quer dizer o mesmo botão serve para outras coisas também e aí que está a diferença entendeu então um pouquinho chatinho de mexer eu achei que poderia ser um pouco mais fácil mas é um equipamento top dos amadores tá preço isso depende é depende esse aqui eu é que nós aqui tá aí faixa de brasil 6 6 6 e meio 6 mil não posso falar que passa de 7 também não posso falar que seja menos de 5 mas eu vou ficar na média de 6 mil reais tá isso hoje 2020 né porque quando for 2021 um talvez seja outra outro modelo então o equipamento tá aqui ó aqui ó aqui na minha frente já montei não é muito difícil de montar isso aqui é fácil de montar ele vem com três partes aqui né de apoio depois você só monta aqui tá você tem a barra você só montar um sistema de opção é o sistema de um ponto principal de tudo né que é isso aqui que você controla tudo esse aqui é o apoio de mão Então, essa aqui é a bobina, essa aqui é a bobina de 11, tá? 11, ele já vem, se você quiser comprar uma bobina maior, você pode, e aí você pode comprar uma bobina de 15, entendeu? A bobina maior de 15, então você, quanto maior, você vai ter mais áreas para você pegar, né? Mas é o máximo que eu vi no mercado, então, quanto custa? Não sei assim, em torno de mil reais, mil e poucos reais, se você quiser trocar de bobina, tá bom? Então, eu recomendo trocar essa peça aqui, ó, essa haste aqui, para uma mais leve, porque ele pesa 1,3 kg, 1,3 kg é o que é o peso dele, mais ou menos, só que se você ficar 4 horas lá com ele na mão, vai demorar bastante, e é um pouquinho, assim, poderia ser um pouco mais leve, Você fala, pô, mas 1,3 kg é, mas dá para melhorar, então, troca isso aqui, de fibra de carbono, tá? Que é mais uns 500 reais, tá? É a média, 600 reais ou 500 reais essa haste, tá bom? É o que eu acho que dá para deixar mais leve aqui, lógico, se você trocar a bobina para 15, ela vai ficar mais pesada, então, se você trocar aqui, vai compensar aqui, entendeu? Então, também tem essa, se você trocar a bobina para maior, vai ficar mais pesada, mas, troca essa haste aqui, que eu vou trocar também, para uma de carbono. Então, a princípio, não tem muito o que fazer, prova d'água, tá? Três metros de profundidade, pode ser água doce, alga salgada no mar, não importa. Pode entrar, que eu já testei, já entrou e não pifou, tá? Aqui inteirinho, tá? Conecta aqui, lembrando que aqui tem uns negócios à prova d'água, deixa bem firme, porque é aquilo que você entra dentro da água, então, toma cuidado aqui, tá? Aqui, a carregadora de bateria, ó, muito fácil de colocar aqui, tá? Tá até ali, mas eu não preciso pegar, mas vocês vão ver que é muito fácil, é o imã, é o imã aqui, ó, conecta fácil, tira fácil. Vocês vão ver quando abrir a caixa, é muito fácil. Então, aqui tem umas regulagens, aqui tem umas regulagens, são quatro regulagens, eu tô no meu máximo aqui, eu acho que deveria ter mais uma. E um pouco mais perto, porque às vezes é meio, não é um centímetro, meio centímetro, você quer de ajuste, e isso pode fazer diferença. Então, eu acho que poderia ser outro tipo de ajuste, sabe? Uma catraquinha, alguma coisa que desse exatamente a sua medida, mas poderia melhorar. É isso aqui. Bom, é isso, tá? Qualidade muito boa, fio de alta qualidade, muito fácil de montagem. Bom, eu vou aqui entrar para configurações, tá? Eu vou sair daqui, porque é o único jeito de fazer, porque eu não tenho outra câmera aqui, mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como funciona, basicamente, tá? Vou colocar aqui. Esse aqui é o botão, tá vendo? Ó, é fácil. Eu vou abaixar um pouquinho a câmera aqui. Ó, esse aqui é liga e desliga. Esse aqui é luz. Esse aqui é para o fone de ouvido, tá? Que vem também no aparelho. Esse aqui é memória. Se você quiser uma programação especial, você pode colocar aqui, tá? Você pode colocar aqui nesse... Configurar aqui. Então, você... Ah, eu quero uma configuração minha. O que você pode fazer, você memoriza nesse botão aqui, ó. Tá? Aqui tem os controles, como eu estou falando, tá bom? E aqui... Vamos lá ligar. Segura. E solta. Já está ligando. Se você quiser retorno... É, se você quiser retorno de fábrica, você só segura cinco vezes aqui, ó. Cinco segundos. Então, ó. Vamos fazer o retorno de fábrica. Liga. Segura. Cinco segundos. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó lá. FP. Sistema de fábrica. Aí já... Tudo que você fez, ele voltou e zerou para o sistema de fábrica, tá? Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui você desliga de novo. Liga de novo. Porque você já desconfigurou ele. Configurou o... Então, se você quiser configuração de fábrica, cinco segundos aqui, tá? Então, vamos lá. Aí você vem no comando, os básicos. Tentar fazer aqui. Você vê nesse botão aqui, ó. Do meio, que é a configuração, tá? Tá vendo, ó? Tem isso aqui, ó. Lembra lá na caixa, ó? É... Parque. Aí... Aí, número dois, ó. Aí, número dois. Opa, tá aqui, ó. Na verdade, é esse aqui, ó. Apertei esse botão aqui. Ó, número dois. Aqui vai para o parque, ó. Tá funcionando aí, ó. Aí vai para o número... É da fazenda, como eu falei. Configuração dois. Configuração... Para a praia, um, dois. E o... Um, do garimpo. E o garimpo dois. É muito fácil, tá? Agora, para configurar, você vem aqui, ó. Tá? Você vem aí, dentro aqui, ó. Aí você... Aperta aqui... E é... E solta. Isso aqui você já está configurando, tá vendo? O que significa? É para tirar o som. Toda a interferência que dá na bobina, ele já tira, ó. Ele anulou, ó. Já nem funciona mais, ó. Tá? Então, você faz... Tem que fazer isso para começar. Esse é o básico, hein? Aí você vem aqui, clica de novo. E vai para o balanço. Balanço de solo. Aí você vem de novo. Clica aqui de novo. E aí você tem que levantar, ó. Tá vendo, ó. Para baixo, para cima. Para baixo, para cima. Olha lá. Aí ele vai parar o número. É lógico que eu estou meio... Estou fora do solo aqui. Porque eu estou em cima da cadeira ali. Por isso que não vai funcionar. E aí ele vai parar no número aqui. Aí você... Vem para cá. Esse aqui é o som. Volume. Tem até 25, ó. Vamos abaixar. Para não atrapalhar a gravação. Então, você vem e aumenta, ó. Vou deixar até baixo aqui, ó. Pronto. Depois eu venho e aumento. Aí você vem aqui. Esse aqui é para você... Do fone, tá? Mas aí o fone é outra coisa. Então, depois... Esse aqui eu não manjo muito ainda. Mas esse aqui tem a ver com o fone. Tá? Aí esse aqui... Ele tem cinco toques aqui, ó. Você pode ver... É separado aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cada toque desse aqui... Significa que você achou alguma coisa. Então, você pode ter achado isso. Um metal desse. Você pode achar... Isso aqui. Um alumínio. Então, cada toque desse aqui... Vai dar um toque numa posição dessa. Que é isso aqui que você acha. Tá dando? Ó. Eu vou fazer um teste aqui, ó. Bom, estou configurando, né? Amador é assim mesmo. Estou configurando. Não vai dar para mostrar agora. É... Então, é isso. Tá? Isso aqui é... Ó. Ferradura que eu achei, ó. Essas coisas aí. Então, você vem aqui... E configura. Tem... Até cinquenta tons. Só que você não vai decorar tudo isso, né? E aí, ó. É bom deixar no dois. Que aí você decorar... Esse som aqui vai ser meio difícil. Né? Porque... Vamos lá lá. Toca para o aço e toca para o ouro. Cada um tem um toque. Tá? Mas isso é difícil de aprender. Eu tive dificuldade por enquanto. Bom. Vamos deixar no cinco. Que é o padrão de fábrica. E vamos embora. Isso aqui é muito fácil você mexer. Agora, temos aqui... Mais e menos. Aqui, ó. O certo e o mais. Isso aqui é para você anular... Algumas coisas... Ah, eu não quero achar tampinha na praia. Eu não quero achar tampinha na praia. Aí você vai anular alguns pontos que você não quer. Entendeu? Esse aqui. Tá? Mas esse aqui ainda também não manjo tanto. Mas é isso que ele faz. Aí você vem aqui. Esse aqui é... Ele vai pegar... Por exemplo. Ele dictou o metal. Vai. O alumínio. Só que aqui do lado ele já tem outro tipo de metal. Então, ele vai dar rapidez de dictação. Entendeu? Ele vai dictar muito rápido. Entendeu? Ó. Aqui é metal. E aí ele já faz a leitura. E do lado ele já vê outro. É aço. Ele já consegue pegar esse tipo de velocidade. Entendeu? Ele é muito mais rápido. Não é... É difícil de mexer um pouquinho. Porque ele não tem muito botão. Os botões... É muito pouco aqui. Então, você tem que segurar 5 segundos. E assim vai. Bom. Isso aqui é o sistema básico. Tá? Aí você vem aqui. Vamos lá. Onde a gente estava. Aqui. Outra coisa. Você tem que trabalhar no nível 4. Porque quanto mais sensibilidade que ele tiver aqui. Mais rapidez que ele tiver. Menos profundidade ele vai atingir. Então, o certo é você ficar aqui no 4. Tá? Eu recomendo ficar no 4 aqui. Tá bom? E aí você já começa a brincar com o brinquedinho aí. Você já começa... Já está configurado o básico. E todos são assim. Só que aí se você quiser guardar essa configuração. Você pode vir aqui. Clicar. E deixar na sua configuração aqui. Você pode guardar aqui. Então, a princípio seria assim. Esse aqui. É para você tirar os ferros. Aqueles ferros que você não quer. Esse aqui é um exemplo. Entendeu? Você não quer isso aqui. Você pode anular esses ferros aqui. Que é muito ruim. Então, você vem e tira. E aí ele não vai pegar mais. Entendeu? A sensibilidade. Está vendo aqui? A sensibilidade. O certo é trabalhar na casa dos 20. Ou 18. Na praia o bom é 18. Entendeu? 16, 17. O bom na praia é assim. E aí a sensibilidade. Vai até 25. Tá? Aí você vai. Aí você também quer... Profundidade. Quando você achar o objeto. Quando você achar o objeto. Ele já vai mais ou menos ter uma distância aqui. E ele normalmente ele pega 35 centímetros. A 40 até 1 metro. Depende do tamanho do objeto. Entendeu? Então, basicamente... É essas funções que tem básica. Outra. Aqui tem uma telinha que tem na sua língua. Você pode colar depois. Já vem de fábrica também. Você vem... Acho que em 50 idiomas. Você escolhe o seu lá e cola aqui. Você cola. Mas cola bem na manha. Porque você só tem um. Então, se você perder, já era. Tipo assim. Se você não colar direita, você não tem outro. Então, isso aqui é colado. Tá? E protege também a tela. Também, né? Aqui é pra você clicar, ó. E fazer a mira do negócio. Quando você achar o objeto. Você clica. Solta. Pra ele te ajudar. Aí mais preciso no que você achou. Entendeu? Aqui são frequências. Ó. 4, 5, 10, 15. 20, 20, 40. Ele vai até aí. E aí, aquilo que eu falei. Multicinais. É aquele que pega tudo. Ele vai pegar tudo. Porque esse aparelho, ele tem isso. Multicinais. Entendeu? Então, ele vai ler tudo. Ouro. Ferro. Alumínio. Aço. Bronze. Tudo ele vai fazer a leitura e vai te falar. Ele é bom, mas no mesmo tempo também. Ele perde um pouco de profundidade. Entendeu? Ele já não vai atingir. Vai. 40 centímetros. Já vai ter dificuldade. Vai ser um pouco mais raso. Então, você perde a profundidade dele. Então, uma coisa você ganha nisso. E uma outra coisa. Na outra configuração você perde. Tá? Então, basicamente é isso. Tá bom? Não tem muito o que falar. Aqui, lembrando, é a luzinha. Que o meu... Esqueci de falar, né? Ó. A luzinha. E é isso, gente. O negócio... O aparelho é muito bom. Muito preciso. Opa. Estou caindo aqui. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Mas... É bom. Olha, eu... Eu recomendo. É o meu primeiro. Não tive outros para fazer comparativo. Eu já quis comprar o top dos amadores. Por quê? Porque... Se você tiver com outros. Ah, se eu tivesse aquele. Eu achava melhor. Então... É melhor já... Já ir para uma opção maior. Se você puder pagar. Porque... Nesse caso... Você não tem o que falar. Ou você acha. Ou você acha. Entendeu? Ah, se eu tivesse aquele. Eu tivesse comprado. Porque você acaba vendendo. E acaba comprando mais amadorzinho. Só para ver como é que é. Mas aí, de repente, você não pega muito. E aí, de repente, não pega. E você fala. Melhor trocar. Aí, você vê. Vai vender. E já vai ter que comprar mais. Então, já. Se você pode pagar um pouco mais caro. Já compra mais caro. Pronto. Porque aí, você já vai com o produto bom. Outra tem. Essa aqui é uma capinha. Que você pode colocar aqui. Não deixa de comprar não, viu? Isso aqui vale a pena comprar. Para não ficar arriscando. Porque toda hora tomba no chão. Então... Então, ele... Você põe aqui. Eu tirei só para mostrar. Para vocês. Mas a capinha é importante. Tá? Eu vou... Ver se... Dá. Para fazer aqui. Já no vídeo só. Esse é o fone. Que vem nele. Aí, ó. Ó lá. Ó o fio. Esse aqui. Carregador aqui. Fácil. Muito fácil de mexer. Muito simples. Tranquilo. É um fone sem fio. Coloca na cintura. Entendeu? Ó. Olha como é prático para carregar. Ó. Sente. Sente. Você vai pegar aqui. Vai pegar aqui. Vai só colar. Pronto. Colado. É USB. E já está pronto. Entendeu? Ainda eu não configurei ele. Eu não tenho muito o que falar ainda sobre isso. Mas ele funciona sem fio. Tá? Não é a prova d'água esse. Tá? Esse aqui não é a prova d'água. Então você não pode entrar na água com esse. Existe a prova d'água que você pode comprar. E... E mergulhar com ele sem problema nenhum. Mas esse aqui não. Tá? Esse aí é bom porque... Não pega aqueles barulhos fora. Sabe? E é legal ter isso aí. Entendeu? Então... Não experimentei ainda. Não usei ainda. Então não tenho muito o que falar. Tá bom? Fica usando aqui. Porque senão o vídeo está muito grande. Mas é um equipamento muito bom. Eu acho que eu expliquei tudo que eu pude explicar. Mas... A gente volta aqui gravar mais sobre isso. Quando eu tiver outros... É... Ir pro avançado. Tá bom? Um abraço a todos. Que a gente fica por aqui. Que aqui não tem amador não, filho. Tchau.